E no vídeo de hoje, eu trago uma pessoa muito especial, que é o meu gato! E aí, quem gente tem que saber sobre isso? Nada! E no vídeo de hoje, eu trago um buquê de morango com chocolate. Essa ideia é para o dia dos namorados. Gente, e é muito baratinho e muito gordinho, não é mesmo? Que tal fazer para sua namorada ou namorada? Se é novo aqui no meu canal, se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações no sininho, para não perder mais nenhum vídeo meu. E bora lá para o vídeo? Para fazer esse arranjo de morangos para o dia dos namorados, primeiro lave bem, mas muito bem os moranguinhos. E outra dica, não tire o cabinho verde, porque senão vai soltar muita água e na hora que você passar no chocolate, não vai dar certo. Em seguida, derreta o chocolate preto e o chocolate branco no micro-ondas ou em banho-maria. O chocolate já endureceu, morango pronto e finalizado. Faça um arranjo de pequenos morangos assim, junte uns 4 ou 5 e amague com uma fita. E o buquê de morango com chocolate ficou pronto, gente. Quer aprender esses deliciosos chocolates para o dia dos namorados? É só assistir o vídeo até o final, curtir, se gostar e se inscrever no canal. Vários ingredientes. É super simples hoje. Uma barra de chocolate. Forminha de coração. E uma caixinha legal para guardar depois. Para derreter o chocolate é muito simples. Ou você coloca no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Tira, mexe para ver se está pronto. Ou fazer em banho-maria também. Pega uma travessa, coloca numa forma, põe água e espera o chocolate derreter também. E o chocolate ficou assim. Olha que lindo. Até parece comprado, né? Aí eu passei alguns no chocolate em pó. Olha que lindo que ficaram. Muito lindo, né? Para fazer é bem simples mesmo. Eu utilizei o creme de leite de caixinha. Eu coloquei ontem na geladeira para poder fazer receita hoje, tá bom? Então ele tem que estar bem gelado mesmo. Coloque numa batedrinha e bata por 5 minutos em velocidade alta. Só isso. Então eu vou colocar primeiro aqui o creme de leite. Eu estou utilizando de caixinha mesmo, 400 gramas. E eu deixei ontem na geladeira. Para ficar bem gelado, para poder dar certo essa receita. Combinado, gente? Pegue dois recipientes e coloque uma parte do creme de leite batido e a outra parte. Por quê? Agora a gente vai misturar o suco que você quiser. Eu vou utilizar o suco de uva e o suco de morango da marca Tang, que eu gosto bastante. E não precisa pôr açúcar porque ele já é adoçado. Agora escolha uma taça de sua preferência, o que você quiser e monte. Nesse eu vou começar com uva embaixo. Galera, a nossa mousse. Meio a meio, metade morango e metade uva ficou pronto. Eu tenho certeza que você aí, que é casalzinho ou não, solteiro que nem eu, vai amar demais. Olha isso daqui, gente. Olha que lindo que ficaram. Sério, eu estou apaixonada. E esse mexedor aqui, gente, para ficar mais charmosinho, né? Tem tudo a ver para o dia dos namorados. E sem mais falação, vamos provar. Nossa! Olha essa cremosidade. Gente, ficou muito gostoso. Com apenas dois ingredientes você faz uma mousse. Incrível! O passado! Muito bom mesmo! Ficou muito gostoso. Combina demais. Porque esse suco tang, ele já tem açúcar. Então você não precisa colocar leite condensado. E o creme de leite dá essa consistência mesmo, né? Da mousse. Gente, ficou incrível. Sério. Vocês precisam fazer na casa de vocês. Feliz dia dos namorados. Para quem é solteiro, feliz dia dos solteiros também. E eu vou ficar aqui com as minhas gordices de hoje. E essa foi uma dica bem legal. Para você que quer uma coisa rápida, fácil e gostosa. Gostaram? Esse foi o vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!